Olha esse daqui, cadeirinha de nenê. Olha, tem até uma banda aqui. Baterista aqui, você é louco, hein? Imagina os velhinhos andando nessa cadeira aqui, futurística. Tem som? Acho que logo mais chega, porque os velhinhos vão andar numa cadeira dessa aí. Hoje estamos aqui no Museu da Toyota. É um museu que conta a história da Toyota, de onde ela começou, como que ela está nos dias de hoje. Vamos lá dar uma olhada. Esse vídeo é muito interessante, cara, pra você que curte uma historinha assim. Vou aqui apresentar a história da Toyota hoje pra vocês. Meu nome é Leandro. Meu nome é Marisa. E vamos lá, vem com a gente, vem conhecer aí o Museu da Toyota. O prato preferido dos viajantes, isso daqui no site eles disseram. o número um é esse curry rice. O curry, tá certo que ele é da Índia, curry, né, ele é da Índia, mas só que é o prato preferido de todos viajantes. E vocês já comeram? Vocês gostam? Que tem muita diferença do curry que eu comia no Brasil, que a minha mãe fazia. Eu gostava muito, mas esse daqui ele é diferente. E tem o curry que é de lá, né, da Índia, tudo. Mas o que eles preferem é esse daqui, porque ele não é muito ardido, ele é mais suave, sei lá, é só experimentar. É mais gostoso, né? Eu gosto bastante, a gente come bastante isso aqui. Você gosta também? O que que você acha? Dá só um... Comenta aí. Coloca aí, sua opinião. Como eles não tinham energia, eles faziam energia com esse negócio aqui, bem complexo. Mas isso daqui ele tem nos trens antigos. ele vai água num recipiente e aqui ele sobe ali, quando dá a pressão ele começa a mexer o pistão, que aí começa a girar essa alavanca aqui, gira essa roda, aonde que vai fazer energia. Curtiu? Curti. Incrível, né? Já que eles fazem energia aqui. Só que eles precisam ali uma caldeira pra aquecer a água. É de se admirar, né? A inteligência do homem, né? Porque, nossa, a gente assim, normal, a gente não pensa assim nessas coisas, né? O homem é inteligente pra cachorro, né? Não, na verdade não é pra cachorro, na verdade é. O homem é inteligente pra burro. Olha o chão. O chão é da época. Eles falam que esse chão aqui é como se fosse da época. As paredes também são da época. e esse daqui é um lugar como se fosse preservado da época mesmo. Aqui toda essa parte aqui, fiação. As luzes, é lógico que existia luz de LED hoje, mas a fiação tudo é da forma que era antigamente. Como ele fabricava todas as peças, esses daqui eles seriam vários maquinários pra, além de testes, fazer as peças, né? Aqui tá um pouco da história aqui de quando tudo começou. Esse daqui foi uma viagem, né? Que o Toyoda fez. Aí ele foi... E vendo que em outros países existia carro. E o Japão tava muito... Não tinha? No Japão não tinha. No Japão ainda não tinha carro e ele tava muito atrasado. E aí em 2021 ele foi. Em 2023 que teve o maior terremoto do Japão que morreu mais... Em 2023? 1921. 1921. Em 1921 ele foi fazer uma viagem. Em 1923 ele voou... Aqui no Japão aconteceu o grande terremoto, né? Que acabou com a cidade ali de Tóquio. E esse daqui foi a GM. Ela veio em 1927. A GM e a Ford, eles estavam vendendo carro aqui. Aqui tá ele em uma outra foto que ele tá aqui com várias outras pessoas que têm a ver assim com essas coisas de... Os americanos, europeus, que... Pra fazer carros, né? Isso. E aqui foi o início de onde ele começou. Ele pegou, ele comprou esse motor aqui e foi colocar na bicicleta. Esse motor aqui ele atingia velocidade de 48 km por hora. Imagina nessa bicicleta aqui. E o freio, será que funcionava? Cara, pensa, os caras deviam acelerar vindo gás assim... Nossa! Esse daqui é um motor da época. Esse daqui é um motor verdadeiro da época. Olha como que ele era. Esse que eles colocavam na bicicleta. Nossa, é impressionante. Esse daqui é quando eles começaram a fazer o alumínio pro motor. Então eles fizeram assim, nessa parte aqui. Essa parte aqui, ela tem essa estrutura por fora. Dentro dela é uma areia solidificada. Eles queimam a areia. A areia pega a forma e eles jogam aqui. Aí vai produzir a peça. Esse daqui é a parte do cilindro. Esse daqui, ele tem aqui uma... Eles fizeram essa parte aqui aberta. Aqui, no caso, iria a areia nessa parte aqui. Que seria assim. É areia. Eles jogam o ferro derretido. Aí aqui, ele fica cheio de água nessa parte aqui. Que é pra esse daqui. É o resfriamento do cilindro, né? E... Então, são vários... É... São... Aquela areia que ela fica aqui dentro. Mas só que até pra eles conseguirem chegar no material mais puro, foi difícil. Aí eles soltavam muito ali um desenho. Que aquele ali é... Muita peça ruim, né? Muita peça ruim, que não dava certo. E aí foi indo, indo, indo até que eles conseguiram chegar no material bom. Esse negócio da areia, do molde de areia, é usado até hoje. Eu já carreguei aqueles moldes ali. É? É. Eu já ia... Eu carreguei eles. Esse daqui é um virabrequim, que vai embaixo, né? Que aqui vai aquele... Conrodo, né? Como que chama? Conrodo. Esqueci o nome. E aí depois aqui vai o pistão, né? Esse daqui que é o Conrodo, essa parte, essa peça aqui. Esse daqui tá começando a chegar na parte que eu entendo. É? Nessa parte eu entendo. Entendo porque eu trabalhei alguns bons anos em uma firma que fazia. Esse daqui, no início, eles chamam de Kanagata. Lá no Brasil, é ferramenta de prensa que é chamada. Eu aprendi tudo aqui no Japão. Então, tem muita peça que eu não sei o nome, como que se fala em português. Mas, aqui, eles fazem isso daqui. Hoje em dia, eles ainda fazem isso daqui. Que esse daqui, eles não compraram a ferramenta de prensa. Porque demorava um ano e meio. E eles faziam tudo no martelinho aqui. Eles fazem dessa forma ainda. Dessa forma, pra chegar naquele modelo ali. E o modelo que eles colocavam pra acertar, era esse daqui feito de madeira. De madeira, era feito o carro, o molde do carro. O molde. Era assim. E eles iam fazendo no martelinho isso daqui. Agora, uma pergunta que eu vou deixar aqui pra vocês. O que que eles fazem ainda nos dias atuais, no martelinho, como aquele cara ali tá fazendo? O que que você acha que é? O que eles fazem? O que eles fazem até nos dias atuais. Mas assim, pra produção, pra produzir o carro? Pra produzir. Não, não no carro. O carro é tudo feito na ferramenta de prensa atual. Mas hoje ainda eles fazem ali ó, daquela forma. Aonde que é usado? Um rinto. Isso daí carrega muita gente. Ah é? É. No ônibus? No trem? Não. Não? Deixa aí. Comenta aí. Avião? Comenta aí. Agora, aqui no Japão... Aqui no Japão, as casas são feitas do que? De madeira? De madeira. É. Né? E a casa que você mora... É de ferro, né? É de ferro. De ferro. Toyota, ele faz as armações de ferro. Depois que saiu da madeira, ele veio aqui e fez de ferro. Esse daqui é uma maquete de uma réplica do carro feito ali naquele modelo de madeira. É esse daqui. Olha só esse carro. E na época, acho que o salário ele era 70 ienes e um carro ele era... quanto que era? 3 mil e pouco. Eu não lembro bem quanto que era um carro, mas o carro eles falaram assim que da época era equivalente a 50 salários. Caro, né? Muito caro. Muito caro. Pelo jeito o custo devia ser bem alto. Hoje em dia era bem mais barato. Mas por que que ele era alto? Porque era tudo feito ali no martelinho. Do manual, né? Tudo no martelinho. Até o telhado eles deixaram aqui uma... até... são réplicas. Mas, olha só. Sobre o cliente, aqui no Japão o que que é dito? O que que é? O que que é? O cliente. O cliente. O que que é dito sobre o cliente aqui no Japão? Não sei. O que que é? Não sei. Cliente em primeiro lugar sempre. Não é? Esse daqui é o carro que eles fizeram. Esse daqui é o caminhão. Se eu não me engano, esse daqui foi em 1935 que foi feito esse caminhão. Quando ele fez o caminhão, o caminhão não tinha dado muito bem certo. E aí como não deu certo, o que que aconteceu? Quebrou o caminhão. Quebrou ali no eixo traseiro ali. Quebrou. O mecânico veio arrumar. E esse daqui é o Toyota. Ele foi pessoalmente, soube que o caminhão tinha quebrado. O caminhão quebrava muito. E ele foi pessoalmente até o lugar aonde que o pessoal tava fazendo a manutenção. Outra pessoa tava tirando a carga desse caminhão, passando por um outro caminhão pra poder levar a carga pro lugar. Então quer dizer, isso daqui, ele era preocupado com o cliente. Qualidade do... Por isso que é o cliente em primeiro lugar aqui no Japão. Onde você for, convido a vocês que querem conhecer o Japão. Eu acredito, eu acredito, na minha opinião, ser o melhor lugar pra você vir e você vai se sentir como um rei aqui. Porque o cliente em primeiro lugar. O dono da Toyota. É claro, no início, ele indo pessoalmente socorrer e ver qual que era o defeito pra fazer um produto melhor. Aqui, como tudo começou, eles começaram a fazer o carro. que fizeram essa parte que é a hélice, né? Do avião. Esse daqui é o caminhãozinho que eles fizeram. Aí, depois eles acabaram fazendo veículo elétrico. Sabia, né? Porque... Naquela época. Naquela época. Por quê? Que a gente sabe disso? Porque... Se você ainda não assistiu o vídeo, tem o vídeo do museu da Toyota de carros. Vai lá, viu? Muito lindo. Vale a pena. Vai lá. Que máquina de costurar mais chique. Aqui tá um carro aqui. Motor ali. Funcionamento do motor ali. Tá até cortado ali um pedaço. Cuidado. Chassi dele. Que legal. Olha esse carro aqui. Que louco. A frente dele, o tamanho do para-choque dele. Caramba, cara. Caramba. Tem um cara lá dentro, velho. Pra duas pessoas. Motorzinho pequeno. Mas até que tem uma potência. Porque ele tem 125 cavalos. Esse daqui já é o DOHC, né? Já é o motor mais novo, né? De que carro que é esse daqui? De que carro? De 81 esse daqui. Tá escrito ali. É? Do Soare? Nossa. Ah, do Soare. O painel do Soare era assim mesmo. Verdade. Olha essa suspensão. Olha aquele motor. V8. Esse carro. Você lembra desse carro? De 89. Eu tava conversando com um cara e eu falei, cara. Esse daqui é um Lexus. Que ele foi então lá americano na época, né? Mas só que... E acho que em 87... Não, em 87. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu fiquei... O carro tem suspensão. Suspensão a ar. Na frente e atrás. Esse motor... É V8 esse daqui, esse motor, né? 4 mil e tralalá cilindradas. Quantas? Não sei se não tem marcado aqui. Mas é 4 e 100 que acho que era. 4 e 100, 4 e 300. O ar condicionado daquela época, quando cheguei aqui, eu entrei num carro antigo. O ar condicionado, a hora que eu sentei, o banco do motorista, ele acertou a posição. A direção acertou a posição. O ar condicionado, a hora que a pessoa ligou, começou a ventilar pra lá e pra cá. Assim, ó. Sozinho. Eu falei, cara, isso não tem no Brasil. Em nenhum carro. Aqui foi o primeiro lugar que eu vi. Muito chique. Chique. Olha esse daqui. Um airbag. Ah, deve ter batido algum passarinho, alguma coisa assim, né? Olha só os airbags. Caramba. Esse daqui, eu achei o primeiro preço que saiu esse daqui. Ele era feinho assim. Aí depois, olha que ficou legal. Ficou legal pra caramba isso daqui. E esse daqui é o Prius que a gente tem hoje por aí, né? Quer dizer, não o que tem hoje, né? O Prius novo é esse daqui, né? Ah, não. Esse daqui não é o Prius. Esse daqui é o Mirai. Esse daqui. Full cell é o Mirai. Ele, o Prius não tá assim desse jeito, né? Ele tá diferentão. Nossa. Mas esse carro aqui, ele não vai gasolina. Que lindo. Ele não vai gasolina. Ele é aquele carro que... Não vai nada de gasolina? Não vai nada de gasolina. Ele é ligado com aquele hidrogênio que é, né? Olha aqui. Que é o sistema onde que faz. Ele tem uma bateria. Ele faz energia, manda pra bateria. E aí a bateria vira o motor. Motor que tá aqui na roda, né? Aqui tá o caminhão, velho. Primeiro caminhão que saiu. Que loucura. Olha só. E o Toyota, ele pensava em tudo. Cara, pensa que um cara... Talvez eu... Eu imagino assim. Pensa num cara humilde. Mas por que que tá a humildade dele? Onde que tá a humildade dele? Olha pra esse caminhão e fala assim. Pô, esse caminhão tem um negócio diferente. A vassourinha ali na roda? Justamente. Pra que que você imagina que era isso daqui? Pra... Sei lá. Não bater pedra no... Pra que que será que é? Pra limpar o chão mesmo? Pra limpar o chão? Conforme roda vai limpando o chão? É, não. O que que é? Não porque o... Não tinha asfalto. E aí, havia buracos e pra não espirrar barro nas pessoas, ele colocou isso daqui. Ah, que legal. O caminhão passava pra não espirrar nas pessoas. Ele colocou esse negócio aqui parecido com uma vassourinha. Interessante, não? Muito. O cara é humilde ou não é? É. É humilde. É. No grau. Se você também acha que ele é humilde no grau... Ó. Deixa esse like aí. Olha a seta do caminhão como que ela era. Aqui, ó. Que interessante. Era por cabo ela era feita. Aqui nessa bolinha aqui, tá escrito Toyota ali. De um lado o candia Toyo e do outro lado o candia Tá. Que carrão. Esse daqui é o primeiro carro, né? Que eles fizeram. Olha a porta como que abria. Chique, né? Isso daqui parece que ele era usado como táxi. Esse carro foi muito usado como táxi. Nossa, muito chique, né? Olha aquele estofado. Dá uma vontade de sentar lá mesmo. O estofado melhor que tem é o da parte de trás. Olha aquela parte ali. Que tem aqui. Esse daqui é pra colocar o pé ali. Colocar o pé. E aquele ali é pra segurar? Aquele ali é pra você entrar. Quando você vai entrar, você pega aqui na cordinha aqui. Pra você entrar dentro do carro. Pensado? Aquele lá é o famoso, talvez, puta que pariu? Ah, é? Ou não? É, né? Bom, não sei. Que puta que pariu ficar ali na frente? Ali, na verdade. Olha o freio de mão. Ali ele tem duas buzinas. Tá vendo que tem uma bola preta embaixo ali? Do volante? Aquele lá é a buzina. É a buzina. É a uma que você aperta e vai, fom, 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 fom. A buzina do Chacrinha tá ali. Não tinha. Esse carro ele não tinha direção hidráulica, então era bem pesado. E pra não soltar essa direção dele que era pesada, o que que eles fizeram? Colocaram ali no meio, a pessoa chegava com as pernas, ela apertava e fazia fom, fom, fom com as pernas. Ah, é? Incrível, né? E ali no meio, ele tem uma outra buzina, que é uma buzina elétrica, que aí ele funciona ao normal. Caramba. Tudo pensado? Tudo bolado? Porra, já antigamente era toda essa engenhoca, meu. Como o carro ele era todo duro, direção muito dura, então pra não soltar pra apertar aqui, eles apertavam com a perna. Mas só que quando era uma estrada fora, eles apertavam no meio, porque pega mais velocidade, e aí eles apertam no meio porque tem mais distância, uma estrada melhor, né? Dentro da cidade, só aquela buzininha ali que era pra ser usada. Agora, todos os outros desses carros aqui, eu vou pedir pra vocês dar uma olhada lá no nosso vídeo lá do museu do carro da Toyota. Tem todos esses... Ela tem todos os carros. Isso mesmo. Obrigado pela ajuda. De todos os tipos, modelos, desde antigamente até os dias atuais. Isso. Da Toyota. Vai lá ver. É lógico que tem um outro ali que tá meio meio ali, mas tudo tem um porquê. Vai lá assistir esse vídeo. Estamos aqui na linha de produção. Aqui é onde que o pessoal vai lá e monta o carro ali, corta o carro na mão mesmo. Martela o bagulho e dá forma pro carro. E agora aqui, nós estamos aqui na área de pintura. Estamos na linha de produção. Hoje tem gente trabalhando. O nosso amigo Takeo tá ali pintando ali o carro. Carro na cor preta. Se você escolher em outra cor, não vai ter que normalmente eles só faziam na cor preta. Então não adianta você escolher. Não adianta você chorar. Manda lá pro cara lá que pinta o carro aí. É? Naquela época só tinha preto? É, na cor preta. E aqui ele tá aqui cortando o vidro. Por quê? Porque como era tudo feito na mão, imagina. Sai aquele pequena diferença assim de um dedo, dois dedos assim, que era normal. Mas ali já o carro tá ali já andando sobre algumas rodinhas e ele vai ser colocado ali no chassi do carro. Aqui tá a outra dona Neuza, japonesa, fazendo aqui tudo. Costurando o estofado. Costurando a capa, né? A capa pro estofamento. Olha só que legal. Ela costura bem direitinho, é uma máquina Singer, pedala ali que aí vira um motor. Olha que belezinha. Olha as peças cromadas aqui, tudo chique. Que coisa bonita, hein? Esse daqui é quando eles estão colocando aqui o material, né? O derretido, o ferro derretido, o alumínio derretido. Acho que antigamente usavam ferro. Eles colocam aqui dentro, essa parte preta que tem aqui. É lógico que tem um ferro aqui em volta, mas essa parte preta ela é areia. E ali estão os modelos de areia ali. Aquele lá tá o modelo de areia igual a gente viu naquele cilindro. Esse daqui é o... Nossa, esse daqui serão assim as formas. Acho que o que eles usam, né? Eu sei que eles usam areia. Aqui ele tira um modelo de areia ali, ele tem que tirar e outra. Ele tem que dar umas marretadas na peça mesmo pra quebrar a areia. Pra sair a areia dali. Então ela tem um monte de rebarba, tem um monte de coisas ali. E ele vai caindo, fica essa areia aqui assim de verdade. Esse daqui é o modelo que ele tirou dali. O modelo de areia. Como que ele é? Ele é colocado daquela forma ali, o modelo de areia. Antigamente eles faziam assim. Eles esquentavam o material ali pra dar a forma. Eles colocavam nessa prensa em duas pessoas. Uma pessoa pegava e dava as marretadas e o outro segurava aqui a peça. Aqui eles vão mostrando aqui uma peça quadrada. Eles vão afinando até virar essa peça aqui. Olha aqui ó. E aí como ela fica cheia de rebarba, o que que eles fazem? Eles colocam aqui nessa prensa, ela bate, corta e sai a peça ali que bonitinha. Eu fico pensando quanto tempo se levava pra um carro ficar pronto, né? Levava bastante tempo, né? Imagina, o trabalho. É, porque tudo manual, tudo ferro, né? Coisa dura, então... Olha aí as peças que eles faziam. E já tira duas peças do mesmo lado. Essa daqui é uma prensa que eles usavam. O Toyota também pensou em uma coisa pra aproveitar. Ser mais ligeiro e aproveitar, ele fez isso daqui. Ah, tá funcionando lá. Que legal. Ela não parava, ela já era mecanizada naquela época. Isso daqui é bem antigo, né? Essa máquina é de 1964. Uma coisa que ele fez aqui, que os europeus adoraram aqui, é isso daqui. Ele tirava duas peças em cada vez que ele batia. Esse daqui é o catá. O catá é a ferramenta da prensa. Tirava duas peças uma vez só. Essa daqui é a usinagem da coisa, né? Fazendo aqui o cilindro, a usinagem. Que legal. Olha aqui, ó. Teste, né? Pra fazer. Da dimensão, né? Se a usinagem deu certo ou não. Então, esse daqui seria a peça, tem a chapa. A chapa lisa. Bate a primeira vez. Ela estica essas linhas aqui, a volta aqui. É pra esticar o material. Aí ela, uma estica e a outra prensa. Prensa e dá o molde. A outra vem, ela corta. Faz o corte e faz alguns buracos. A terceira, ela vem e dobra. Dobra e faz mais outros buracos. Essa quarta aqui, ela bate, ela fura e ela dobra também. São quatro vezes que eles batem. Bate, dá forma. Bate, corta, faz alguns furos. Bate, dobra, faz outros furos. Bate, dobra e faz os últimos furos. É incrível. Eu já trabalhei com isso. Ali tá uma ferramenta de prensa. Essa aqui é uma prensa de 600 toneladas, tá falando. Olha que legal. Vamos descer lá embaixo, lá onde que tem a prensa aqui. Olha. Nossa. Será que vai dar tempo? Vou correr lá, tá? Parece que vai começar a funcionar. Vai voar o foguete. Ah, é fundo, né? Olha só que legal. Grande padelão, né? A altura, né? É. Aqui embaixo é só pra ver a altura, né? A dimensão dela. Verdade. Olha o barulhão. Ai, que medo. Mas ela funciona. Essa daqui é antiga. Então, quer dizer, ela tá funcionando lenta. A outra, ela funciona muito rápido. Essa daqui é a parte da frente da prensa, né? Porque ali tá os controles. Aqui é a parte da frente da prensa. A parte da de trás. Esse daqui é o primeiro coltei. Como que é que fala coltei? A primeira ferramenta é essa daqui. Essa parte lateral dela, ela sobe, fica mais alta. Aí o material cai aqui em cima. A chapa cai em cima. Aí ela desce apertando. Aí ele vai apertando essa parte lateral pra baixo. Essa parte aqui, não que ela sobe. Ela tá parada. Ela vai apertando e vai dando modelo. Vai moldando dessa forma aí. Com a outra que prensa por cima. Toda essa parte de ferro, ela é feita de isopor. Isopor. Aí depois do isopor, eles pegam, eles colocam areia. E aí eles colocam esse modelo de isopor dentro. Colocam areia. Aí eles tiram, colocam o ferro, né? Aí eles pegam, eles começam a usinar ela. E até ela ficar assim. Nessa forma aqui. É lógico que aqui o pessoal lixou e um monte de coisa, né? Mas esse daqui que seria a forma que faz. Mas não é assim que sai, né? Será que os irmãos Takahashi, o Aniki e o Hideki, será que eles estão assistindo? Fazer a manutenção desses robôs aqui. Nossa, hoje acho que eles estão lá trabalhando fazendo manutenção disso daqui. Fui fazer um serviço de bico e trocava o óleo dessas máquinas aí. Elas são usadas ainda lá na Toyota, lá em Gifo. Na Gifo da Tai. É usado esses robôs. Tem esses robôs também, né? Que legal esses robôs, hein? Esse daqui é a pintura do carro. A pintura do carro, hoje em dia, ela vai eletricidade. Ah, é? Na pintura do carro. Então, parece, se eu não estou enganado, aquela forma que eles estão fazendo ali, que ele está espirrando gotículas de tinta no carro, né? Ali é água, mas ele espirra gotículas de tinta. Como funciona? A parte de baixo, ela é positiva. E a tinta parece que é negativa. Se eu não estiver enganado, às vezes pode ser ao contrário. Mas aí é onde que gruda mais tinta. Ela parece que tem três etapas nessa pintura. E aonde que ela tem mais... A tinta fica mais... Como se diz? Pega mais tinta no carro, né? Esse daqui é o símbolo verdadeiro, que seria Toyota. Tem até no farol Toyota. Aqui, do lado desse problemático caminhão, que saiu de linha logo quando começou a produzir. Nós vamos encerrando esse vídeo. Se você gostou, esse lugar aqui eu gostei muito, porque tanto para criança, como para os adultos, como para aquelas pessoas que são ligadas a carro, o que for. mesmo para as mulheres, que tem aquela parte ali, têxtil ali, que eu acho bem interessante. Então, é para a família inteira, desde a criança até o vovô. E esse daqui é o nosso problemático caminhão. Caminhão, é. Vamos terminando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Like, se inscreve, comenta aí qualquer coisa, elogia. O que você achou aí do vídeo. Muito obrigado aí a todo mundo que tem comentado aí nos vídeos. Uns comentários muito bons para a gente. Muito obrigado por você estar participando aí do nosso canal. Seja muito bem-vindo para as pessoas que estão chegando aí. Vamos que vamos. Um abraço para todos. Até mais. Que vamos. Tchau, tchau. Eu gostei muito daquele amarelinho ali. Apesar de ele ser já antigo, já não ligaria não de ganhar um desse daí. Mesmo que fosse usado. Eu queria um veinho desse. Porque acho que não está mais nem o fabricando mais. Caramba, né? Ele não parece, né? Um carro bonito desse. Verdade. Bora. Tchau, tchau. Tchau.